Fala galerinha que curte os meus vídeos, tá tudo bem com vocês? Nós vamos agora no mercado Caraca, esse carrão aqui, ó Da Karen Como é que chama esse carro, Via? Subaru Ex-V Subaru Ex-V Vamos acompanhar aqui as imagens dentro de um Subaru Ex-V Zé, ela vai sentar no Subaru Ex-V Cadê o puta que marido? Peguei aqui, velho Pau na máquina Olha o volante da menina É do Spider Rapaz, tá sério, velho Olha lá, cueca do Homem-Aranha Ela é fã do Homem-Aranha, ó Tem Homem-Aranha aqui, tem Homem-Aranha ali Tem Homem-Aranha, mas tudo bem do lado Ela é fã da Marvel Se você quiser mandar um presente pra Karen Essa menina aqui, manda Marvel Ela adora o Marvel Olha lá, tem Homem-Aranha ali também O painel E esse pelado aí? Rapaz, você gosta dessas batulhas? Wasabi Rapaz, olha aí Na minha cabeça como é que tá o negócio aqui Isso aqui diz que parece com ela Esse Homem-Aranha tem um saco mostrando ali, ó Não tem? É fio isso, hein? Eu, hein? Dá seta também esse carro Top Kayla, cadê você? Você tá aí? Onde tá ela? Não sei, não vejo Segue aí Aiceno A dona Márcia Já fez uma torta de fubá Delícia Oi 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 Oi, covasco, covasco Oi 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 Com purinho Então vai Que coisa Amendo Hum Top Dois mil anos depois Fala meus amigos que curtem os meus vídeos Tá tudo bem aí com vocês? Pra mim aqui tá ótimo Só que eu tô cansado, com fome, com sede, com sono Já trabalhei, tá frio E o pau tá atorando aqui Deixa eu desligar essa máquina Senão ela vai ficar atrapalhando Não vai ficar Máquina de solda boa, hein, véi Essa daqui eu te agaranto Se você quiser comprar uma máquina de solda boa Pode comprar essa aqui que eu agaranto pra você Top Não tô ganhando nada Nada Só tô te passando a dica, Zé Ruela Hitbox www.com Sei das quantas Essa daqui é top, véi E eu tô trabalhando aqui hoje fazendo a churrasqueira do Rodolfo Fala, Rodolfo Todo bem com vocês e companheiros Eu estou a fazer a sua parrilha Eu estou a pensar o que nós vamos fazer com ela Fiz aqui no tamanho 60 centímetros de largura 40 centímetros de fundo aqui assim É 60 por 40 Agora aqui como a gente falou Colocar um fogão a lenha Do lado de cá Ou do lado de lá Não sei como é que nós vamos fazer aqui Eu acho que do lado de cá fica melhor Um fogão a lenha Que nós vamos colocar aqui Mas como eu te falei A gente trabalha com material reciclável Depende do que a gente tem aqui Essa uma que você viu na foto aí O fogão a lenha que tava nela Era um negócio desse aqui, ó Um bujão de gás desse Só que esse aqui é maior Ele é grande Se eu for colocar ele aqui Vai pesar muito Essa churrasqueira vai fazer assim, ó Vai dar certo Colocar aquele grandão ali Então eu tô querendo fazer Um fogão a lenha Tipo o Roqueto Desse tipo que você tá vendo Na foto aqui do lado Esse fogão a lenha aí Ele vai ficar leve Ele é bem econômico E funciona muito bem E dá pra pendurar ele aqui do lado, ó Tá ok? Eu tenho o material aí Dá pra fazer É um fogãozinho top Vai ficar chiqueteira também Tá ok? Mas eu comecei ela hoje Já tá nesse naipe aqui, ó Já tá praticamente A churrasqueira já tá pronta Agora eu vou lá O fogão de lenha ali do lado E nós vamos fazer Esse fogão de lenha amanhã Aqui Nós vai torar o pau E você segue os vídeos Pra você já dando seus parpites, tá bom? E não me liga Porque eu não É difícil atender o telefone Me manda mensagem De texto que é bem melhor Tá ok? Um abraço pra você Rodolfo Tudo bem? Muitas graças companheiro Fique tranquilo Que vai sair Pra você que não conhece o meu canal Tá chegando agora Muito prazer Tudo bem? Meu nome é Silvio Vulgo Zé Ruela O meu canal é um canal Que ele não tem um padrão Sabe? Igual os outros Eu mexo com churrasqueira Faço um servicinho lá Chicote de carro, sabe? Que em casa o meu forte é churrasqueira Como eu não tenho um padrão de vídeo É sempre aleatório Meus vídeos Dá até trabalho pra colocar nome Você acredita no negócio desse? Misturo tudo Depois na hora que eu cabo de edital Eu falo Que nome eu vou pôr nesse vídeo Eu não sei Eu sei, velho Que nome que nós põe Mas enfim É um canal top Você vai aprender bastante coisa Que nem hoje eu apresentei pra você Minha máquina de solda, velho Já é uma dica boa Se você for comprar uma máquina de solda Compra aquela Você não vai se arrepender Porque eu tô usando E tô achando ela Muito top Olha aí Tá vendo? Como é que você aprende Umas coisas aqui nesse canal Deixa eu tirar essa hidromedária Que tá pesando na minha cabeça E é isso aí o canal É assim É meio aleatório Não sei o que que eu gravo Todos os dias eu faço uma live Um ao vivo Todo dia Começa o meio dia no Japão Mas no Brasil vai ser meia noite Eu sei Eu gosto de conversar com a galera Encher o saco E tem um povo que já acostumou com as lives E não quer ficar olhando Cadê a live? Sabe? Aquele povo que não sai de casa Uns povo meio deprimido Meio assim com aquele pobre Daquele negócio Daquelas coisas Aí eu animo o ex Fazendo uma live Uma meia dúzia E a gente Eu fico contente com um negócio desse Só que na live Sempre tem um peão Que tá atrapalhando lá no bate-papo Sabe? Escrevendo umas asneiras Eu não ligo com esse negócio Mas tem muita gente Que me manda mensagem No zap zap Aqui ó Eu recebo aqui no meu zap zap Aqui no meu celular Muita gente Manda mensagem pra mim Bom, aquele cara É esse saco Esse que lá Esse que lá Esse que lá E eu não posso deletar Pô, se eu deletar ele Os outros vai encher o saco Quem gosta dele vai encher o saco Então O que que eu fiz? Eu vou te falar pra você O link tá aí embaixo Chama Rádio Conexão JP O botãozinho que eu criei lá Que chama enquete E aí eu coloquei o nome De um peão Que enche o saco Sempre na nossa live Tá sempre enchendo o saco Fala nada com nada Atrapalha nos comentários Não dá pra você interagir na live Por causa dessa porra Enche o saco, velho Você vai ser deletado, Zé Ruela Fiz o enquete na rádio Tô aqui com o meu computador aberto Ele fica dentro da minha geladeira Aqui na oficina Pra que não entra pó, né Dentro da geladeira Dá pra você fechar E larga lá dentro Geladeira velha Essa geladeira não funciona Tá bom? Só pra guardar bagulho Aqui ó Guarda tinta Giz Tem um negócio Eu uso como um armário Tem gente que vê Esses negócios aqui Olha o Zé Ruela Olha o Zé Ruela Ele guarda tinta Dentro da geladeira Tá estragada Essa geladeira Seu mula Tô aqui ó No computador aqui Eu vou te mostrar pra você Lá dentro agora Como é que tá o negócio Ó papel higiênico Fica aqui Muita gente pergunta Que que esse papel higiênico Faz aí Se é pra limpar óculos Pra limpar É A tela do celular Água cor Então eu uso papel higiênico Viu fi? Pra limpar a bunda Tem outro lá no banheiro Olha lá ó Temos ouvintes lá agora na rádio Bem aqui ó Enquete Excluir o Nishizawa das lives Aí você clica em sim ou não E depois você vem aqui Não sou robô E clica nele Ele vai te apresentar esse negócio aqui ó Selecione todas as imagens com barco Aí você escolhe Essa daqui é barco Essa tem barco E qual mais tem barco aqui? Não sei Acho que é só essas duas Pelo que eu tô vendo Então eu clico em verificar Só que como eu já fiz Aqui tá escrito aqui ó Nós já registramos um voto partido do seu endereço de IP Então tipo Já tá votado Eu não posso mexer mais aqui É assim que funciona E aí você clica aqui em ver parcial Você vai ver a votação Olha lá Sim Deletar Tá 17,8% E não Tá 82,1% Tipo a galera não quer que deleta o caro Nishizawa O compressor ligou Essa bosta desse compressor Só sapoia nós Compressor Cala a boca Cala a boca O Zéu Eu tô conversando Pronto Quietou Você entendeu? É assim que funciona Se você quiser Você vai lá e clica em Sim Deletar O Nishizawa Da live É sim Você tem que colocar sim Sim Deletar o Nishizawa Da live Aí pronto Vai deletar ele Porque o cara atrapalha Ele enche o saco Puta Que páreo Então é isso aí Muito obrigado Por você estar assistindo o vídeo Até aqui Acompanha nosso canal aí Se inscreve Deixe seu like Que isso é muito importante Para nós E se inscreve no canal aí Para nós aumentar Essa turma do Zéuela E ser feliz Vamos tocar esse barco Tá bom? Muito obrigado E um beijo do tio Silvio Que Deus te abençoe E até o próximo vídeo Porque isso vai ficar por aqui Que eu já tô cansado Com fome Com sede Com sono E eu furo Seu Nutella Tchau